Fica pra cá. Gabigol! Gabigol, Gabigol, é o cara que envolve a moita... Cara, o Gabigol é destinado. É. Vocês gostam dele? A pessoa... A pessoa eu não conheço, eu não convivo, né? O que eu tenho são impressões. Então, qualquer coisa que eu falar de forma conclusiva seria um absurdo. Eu acho o Gabigol um rapaz muito... Você é muito bom, um rapaz. Muito rico, né? Que teve uma carreira muito próspera. É natural que os jogadores se deslumbrem um pouco. Talvez esse processo tenha chegado a ele. Aquela coisa de conviver só com gente que elogia muito. Eu acho que isso faz mal. Então, eu acho o Gabigol um cara que tá sempre afim de responder os outros, se provar. Eu acho que ele é um animal da bola. Um cara que é uma bomba relógio. Às vezes pro bem, às vezes pro mal. Geralmente, ele é um cara que, quando ele quer, ele é muito difícil de segurar dentro de campo. Como jogador, eu acho o Gabigol um jogador maravilhoso. E dentro daquela movimentação, o famoso facão, eu acho ele, inclusive, um dos melhores do mundo nesse tipo de jogada. E tá se recuperando hoje, né? Eu acho que o Twitter vai ter um discurso assim, mais... Não, eu... É porque ninguém me pergunta. Mas eu vou perguntar, eu vou inverter, vamos inverter tudo. Eu quero saber também do Hilton. Não, assim, o Gabigol pra mim, uma vez até fiz um texto, não sei se era aniversário dele, alguma coisa que eu escrevi assim, lá na coluna. Poucos jogadores vivem o Flamengo dentro de campo como o Gabigol. Porque ele... Ele sabe, ele entende. Muita gente vai falar, ah, não, mas ele botou... Ele entende, ele sabe o que é a torcedora do Flamengo, a dimensão. Então, o torcedor do Flamengo, o Gabigol, ele se tornou tão apaixonante, não só pelos gols decisivos, mas pela maneira com que ele se relaciona com a torcedora do Flamengo. E, antigamente, pô, não vou comparar aqui com os anos 80, Zico, Adílio, Andrade, Nunes, porque não tinha... Os caras se comunicavam através da imprensa, né? Então, tinha toda aquela polidez, você sabe disso muito bem, aquela coisa, né, de trato. Hoje tem a rede social que o cara... E o Gabigol, por natureza, já é um jogador dos anos 90. Então, o Gabigol, se estivesse naquela época de Túlio, Romário... Ele tira onda. Ele ia tirar onda. E a torcida do Flamengo que se identifica com o Gabigol. Então, naturalmente, mesmo que ele não fizesse os gols decisivos, o Gabigol poderia não ter o tamanho que ele tem hoje pra história do Flamengo, mas ele já teria o espírito ali da galera se identificar. Então, eu me identifico com o Gabigol nesse sentido. Ainda faz gols históricos, isso... De provocar o jogador do Vasco, rir dos caras, e falar assim, meu irmão, o cara... E ele fez os gols, assim... Eu nasci nos anos 80, né? Nasci em 84, então, assim, eu já nasci no ano, que, inclusive, era o ano seguinte, né? Ao fim da era Zico, a primeira, né? Então, a gente tem... Começa em 78, o gol do Rondinelli, vai até 83, Zico vai pra Itália. Então, eu nasci num período ali que o Flamengo já não ganhou nada, só voltou a ganhar. Já começa perdendo, porque o 84 campeão é o Fluminense. É isso aí. Com o gol do Assis, no dia do meu aniversário, 16 de dezembro. Eu estava no Maracanã. Aí, então, assim, e eu peguei aquele Flamengo dos anos 90, e meu tio, meu tio César, ele sempre... Cara, tinha um VHS com os gols do Flamengo dos anos 80, depois veio o negócio dos gols do Zico. O meu Flamengo perfeito é aquele Flamengo dos anos 80. Aquele Flamengo ali não tem igual. Ah, vamos comparar com 2019, eu vou botar uma 20feira lá no coluna, eu botei o time de 80 todo lá. E aí, eu sempre sonhei em ver o Flamengo campeão da Libertadores. E eu, em um dado momento, a gente pegou muito sofrimento nos anos 90. Nossa, anos 2000. O Flamengo não tinha dinheiro para comprar papel higiênico. O Flamengo teve um time ali em 2003, 2004, 2005. Pô, 2003, 2004, 2005. Um time feinho, cara. Tem a retomada em 2006 ali. Olha que azar o meu, era quando eu estava começando a acompanhar também. Pegou momentos bravos. Entender mais, né? Então, assim, eu cresci sonhando em um dia ver um Flamengo que me lembrasse o Flamengo de Zico que eu não vi. Eu ainda cheguei a ver o Júnior nos anos 90, final de carreira e tal, tinha sete, oito anos, nove anos, mas não vivia aquilo. E o Gabigol, né? E aí, falando, ele não jogou sozinho. Aquele time de 2019, o Jorge Jesus, moldou aquele time de uma maneira. Inclusive, para mim, o Bruno Henrique foi o melhor jogador do Flamengo de 2019. É, ele é extremamente decisivo e importante. O meu ídolo dessa geração é o Bruno Henrique. É o BH, né? E depois o Rascaeta. E aí, o Gabigol, cara, ele marca gols ali. Não é que foi sozinho. É igual a gente fala assim, pô, o Zico marcou na Libertadores de 81, quatro gols. Ah, o Zico fez os gols sozinho? Não, não fez. Mas a gente vai falar o quê? Porque, pô, o cara... É, o personagem, né? Gabigol é um personagem maior. Assim, para mim, pô, dos anos 80, da geração de ouro, qual era o jogador mais decisivo? Era o Nunes, pô. Artilheiro das grandes decisões. Então, para mim, dessa geração nova, desse novo Flamengo, dessa nova geração de ouro, é o Gabigol. Então, para mim, eu coloquei o Gabigol ali como um dos maiores... Aliás, coloca o Gabigol como um dos maiores idos. Eu, quando ele... Então, eu passei pano. Ah, o Gabigol não quis mostrar lá o Piu-Piu para o fiscal. Dane-se o fiscal mesmo. Ah, disciplina, dane-se. Ah, o Gabigol saiu na noite. O Gabigol quer cantar... Pode cantar o que ele quiser. Achei que tu ia falar dane-se o Piu-Piu. Também, né? O Piu-Piu dele. Mas ele pode cantar rap, Bossa 9 e tal. Quando ele botou a camisa do Corinthians, doeu. Porque... Foi ruim a beça. Não que... Tipo assim, ah... Porra, você... E se ele for para outro clube? Para mim, problema nenhum. Jogador de futebol profissional, uma hora ou outra, se ele não... Mas você sabe qual foi o contexto daquela camisa? Porque eu já vi pessoas aqui... Tem teorias, né? É. Primeiro eu achava que ele estava na casa dele com... Porra, com meia dúzia de gente muito fechada. Sim, sim. Que aí o cara podia estar ali... É, mas parece que tinha um grupo de pagode rolando. Aí depois eu soube. Aí vacilou. Se é isso mesmo, contratou o grupo de pagode rolando. O garçom se expôs, então vacilou. Até porque, assim, no Flamengo, a galera tem que entender isso. Aí não pode. Poucos jogadores são como o Leandro. O Leandro jogou a vida inteira e assinava contrato em branco com o Flamengo. Então, assim, é outra coisa. O Gabigol não vai assinar nem Bruno Henrique, nem Arrascaeta. Ali eu me senti traído, assim, na alma mesmo. Eu até... Até teve uma menina que comentou, assim, que teve o gol... Quando o Gabigol entra e faz o gol contra o Vasco. Porra. E aí o Rafa... Ele voltou e tal. Aquela coisa emocionante. E a torcida fica louca. O gol do Gabigol é diferente, galera. Muito Gabigol. Não tem outra parada. É muito diferente. É diferente. No Maracanã é diferente. A vibração é diferente. A galera gosta dele. A energia é outra. E aí a menina comentou, assim, Túlio, você não foi profissional. O Rafa é profissional. Porque você não comemorou o gol do Gabigol. Na hora que ele... Eu comemorei o gol do Gabigol. Claro que eu... Porque, assim, é gol do Flamengo. É gol do Flamengo. Mas eu não... Você estava com o coração ferido ali. Mas o que eu fiz ali em protesto? Eu não cito o nome dele. E nem faço um MUC. Ali, não fiz. Eu comemorei. Fiz a dancinha que a galera gosta, né? Na hora do corte, então, produção? Bota a reação do Túlio no momento do gol do Gabigol. Sexto gol. Aí eu não fiz o MUC e nem citei o nome dele. Em protesto. Mas eu não estou ali também, assim, que até a galera tem que entender. A linha editorial do Coluna me dá essa liberdade de ser torcedor. Então, assim, por exemplo, tem o Luiz Araújo que fala, você pega no pé do Luiz Araújo. Quando o Luiz Araújo faz gol, eu vou lá... O cara está indo bem. E aí eu faço até a comemoração que ele faz, né? No último jogo, não deu contato de casaco, mas que ele tira. Ele mostra tatuagem. É, ele mostra tatuagem no ombro. Então, a galera fica ali esperando a reação para ver o que eu vou fazer. Então, eu não estou ali para também ser extremamente profissional nesse sentido. Eu também estou ali para fazer com que o cara vai se identificar. Todo o cara que concorda comigo como um cara, né? Mas, assim, então, o Gabigol, para fechar a questão do Gabigol, eu estou perdoando ele aos poucos, mas eu acho ele um dos maiores ídolos do Flamengo e um cara que vive o clube como ninguém. Ah, agora a gente quer saber o que o Wilton acha do Gabigol. Agora joga pra ele. Eu não morro de amores por ele. Não morro. Por quê? Porque... Como diria Marília e Gabriela, por quê? Por quê, Wilton? Eu sei, assim, não é o que você faz, não é o que você é por dentro, é o que você faz que te define, certo? Com certeza. Eu sei que falam que ele é um cara, assim, que treina muito, trabalha muito, se esforça muito. Já vi de várias pessoas. Tem um corte que viralizou, que é do Jair Ventura, que trabalhou com ele no Santos, que falava que ele é muito competitivo. Enquanto o time dele não está ganhando... Obcecado, né? Pela vitória, pelo resultado. Obcecado, obcecado, é. Então ele trabalha muito, legal. Cara, mas ele imprime uma arrogância. Ele até brigou com... Eu não conheço ele, mas como eu não sou famoso, ele não vai me xingar. O Ben já vai, como eu não... Você é jornalista, você está sendo modesto, olha que daqui a pouco vai ter uma briga no Twitter aí pra galera. Ele pode responder um post seu lá. Eu acho que ele imprime uma certa arrogância, eu acho que ele imprime uma... Essa coisa dele... Ele cava falta, ele empurra os outros. Tem um comportamento dele que eu não gosto. Não te passam a parada legal. Não, porque eu fui forjado sendo Flamengo com o Zico, com o Júnior, com o Bebeto, sabe? Até o próprio Renato Gaúcho, que era fanfarrão, ele não tinha essa... Dava um outro exemplo. Agressivo, né? É. Então, assim, os meus heróis, os meus ídolos, eles não tinham esse comportamento. Então ele tem... Ele pega um pouco no comportamento que eu não gosto. Ele entra a primeira bola, ele já... Se ele perde a bola na disputa, ele já empurra o cara. Eu acho isso... Não é legal. Se fosse perto de mim, eu repelia um pouco aquilo. E acho que ele teve uma fase maravilhosa ali até 2020. E hoje, cara, eu não sei. Eu acho que ele perdeu um pouco o ajuste, ele está meio que deficiente técnico. Pede gol pra cacete. Chuta mal, finaliza mal, se movimenta bem. Então, como perde o gol, cara? Teve um período, 2022, sei lá. Eu tinha medo quando a bola pegava nele. Eu falava assim, vai perder, vai perder, ele perdia. Eu não sei se ele desaprendeu, não sei o que que é. Não sei se a chegada do Pedro desequilibou ele emocionalmente, não sei. Mas ele não é mais um cara que faz gol, que quando ele pega na bola, tem jogador quando pega... O Pedro. Tem aquele frisson, aquela... O Pedro. Quando o Pedro pega na bola, tu tem mais dúvida ou mais certeza que a bola vai entrar? Eu não estou querendo induzir vocês. Quando o Pedro pega na bola, você tem mais dúvida ou mais certeza que ele vai fazer gol? O Pedro, eu sempre achei o Pedro mais letal que o Gabigol. O Gabigol hoje, quando pega na bola, na direção... O meu sentimento é maior que ele vai perder. É, pela fase que ele estava, mas ele fez alguns bons jogos recentemente, mas ele estava numa fase tenebrosa. Ele passou por um 2023, olha. Então, sim, é um cara que eu não morro de amores. Mas vem cá. Gostou desse corte? Então se inscreva na sua resenha. As melhores histórias estão aqui e com a sua inscrição o nosso conteúdo vai chegar para mais pessoas. Não custa nada. Só clicar.